Olá, aqui é o Louco por Smartphones e vamos ao nosso review do Mi 9 SE. Aparelhinho show de bola, para quem gosta de aparelho pequeno, acho que é uma das melhores opções e das mais baratas do mercado. Mas antes da gente começar, se você não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações, sapeca logo lá que o vídeo é bom. Depois você vai lá na descrição desse vídeo e vê todos os links da comunidade. Vídeo tutorial para participar do nosso sorteio gratuito, toda semana, quinta-feira, nove e meia da noite, live com sorteio de brindes diversos. E na última quinta-feira de cada mês, sempre um brinde todo especial. Todo especial, com todo carinho para a comunidade. E o brinde especial de maio de 2019 é simplesmente uma TV Box da Mikko, 2GB de RAM, 16GB de armazenamento, que a gente vai testar aqui e a gente vai dar de brinde para a galera. Então vem para a comunidade, além dos nossos cupons exclusivos do WhatsApp, o link todo especial, com preço especial para o Minovo SE. Tudo na descrição do vídeo. E o link que leva para as nossas rifas populares também. Vai estar tudo na descrição. Louquinho, eu quero participar da rifa, como é que eu faço? Simples. A gente avisa quando tem rifa aberta nos nossos grupos de cupons, tanto do WhatsApp quanto do Telegram. Então fica ligado lá, que o link aparece lá e você vai poder participar e escolher rapidamente seu número da sorte. Sapeca a vinheta e vamos para o review. Bom, galera, vamos lá. Começar pela aparência. Primeiro detalhe da aparência que a gente tem sempre que ressaltar é essa questão do ressalto da câmera. Nesse caso aqui, a capinha diminui bastante. No Mi 9 já não diminui tanto e ele fica, continua com essa... Mas esse daqui com a capinha fica até aceitável. O ressalto é um pouquinho menor. Simplesmente eu achei ele mais bonito do que o Mi 9. 14.7 de altura, 7.5 de largura, 0.74. Cara, achei ele muito bonito, muito bem construído. Assim como eu achei o Mi 8 SE ano passado. O Mi 8 SE, para mim, ano passado, só não foi o melhor aparelho da Xiaomi porque eles não colocaram versão global. Em termos de construção, vocês veem que está muito bem construído. Está muito bem construído. É um aparelho que tem uma gama, que é para uma gama específica, um intermediário premium. E realmente vocês veem que a construção está show, assenta muito bem na mão. Praticamente, minha mão não é muito grande, mas você consegue correr todo o aparelho com a mão, utilizando uma mão só. E isso é muito legal. E tem gente que preza muito isso, já que os aparelhos cresceram muito e nossas mãos ficaram do mesmo tamanho. Então, tem que se fazer essa ressalva. A tela que já está aberta aqui, uma tela AMOLED de 5.97. É um detalhe também que eu gostei muito. Bons ângulos de visão. Você continua enxergando. Bate a luz do sol perfeito. Sem problema nenhum. Você enxerga de forma perfeita. Eu fiz questão de deixar esse wallpaper, porque ele é mais escurinho, para ver se eu ia sentir alguma dificuldade ou não. E aqui o brilho automático está funcionando bem. Fazia tempo que eu não pegava um aparelho da Xiaomi com o brilho automático funcionando da forma que tem que funcionar. E esse aparelho está sim funcionando dessa forma. Sensor de impressão digital. Apareceu, colocou. Não é tão rápido quanto o Mi 9. Mas, já está num nível que você usa. Até pela facilidade do dedo. Já ir aqui, sabe, no local. Já está no local. Eu me acostumei e não quero outra coisa. E para mim funciona aceitável. Aceitável. Não é tão rápido, mas já está perfeito. O Mi 9 é um pouquinho mais rápido. Mas, esse daqui também é muito funcional. Desbloqueio facial. Rápido. A Xiaomi atingiu um padrão nesse tipo de desbloqueio. O que é muito bom. Então, além de tudo, se falhar um, já vai no outro. E vocês viram que, ó. Ele já vai direto para a tela de início. O que é muito bom. Então, nessa parte aqui, nada a declarar. Redes. 4G Plus funcionando sim. Ou seja, esse modem que a equipa aqui, assim como o do Mi 9, tem a capacidade de trabalhar em duas frequências ao mesmo tempo. Funcionando no 4G Plus da Claro. O 4G Plus funcionando na Claro perfeitamente. Sem problema nenhum. Show de bola. Também nada a declarar. Wireless. Essa parte de wireless. Bluetooth e rede. Com exceção dos aparelhos que achavam. Não estava mantendo o modem sem essa capacidade de trabalhar em duas redes. A Xiaomi fornece um bom equipamento. O wireless funciona muito bem. Vocês reparem que está aqui em cima. Eu estou longe do roteador. E o sinal está lá em cima. O roteador está lá embaixo. E o sinal está lá em cima. Da mesma forma que o sinal de rede também está lá em cima. Então, sem problema nenhum. Bluetooth coloquei na minha tradicional caixa de som. Caminhei com o meu fonezinho de ouvido da BlueEd. O TN está aqui ainda resistindo bravamente. Sem problema. Áudio. Vamos abrir aqui um áudiozinho das antigas. Deixa eu achar aqui. Está aqui. É, melhor viver 10 anos a mil do que mil anos a 10, filhão. Perfeito. É um áudio compatível com a categoria. Ou seja, um áudio gama média que a Xiaomi sempre entregou muito bem. Sem problema nenhum. Então, é um áudio para essa categoria perfeito. No Mi 9, eu cobrei mais. Mas aqui, ainda está de acordo. Não sei se para o ano que vem vai estar. Mas aqui, ainda está de acordo. Câmeras. Nós fizemos o teste de câmera. Está aqui no canal da comunidade. Assim como fizemos o teste de GPS. No qual ele saiu muito bem. Mas nós fizemos o teste de câmera com ele. E eu tinha, inclusive, chamado a atenção para o teste de GPS. Da captação de áudio. Eu achei que estava ruim. Mas aqui, no Rio de Janeiro, o que acontece com essa chuva? Já estava ruim. Piorou. É uma buraqueira para tudo quanto é lado. Você não anda na rua. Você anda no meio dos buracos. Então, eu achei que ficou com muito barulho. Mas, natural. Porque depois que nós fizemos o teste dentro do shopping. Que não é dos lugares mais silenciosos. E a captação de áudio se saiu bem. Câmera frontal, para mim, ainda peca com aquela... Uma entrada excessiva. O teu rosto fica muito esbranquiçado. Não fica bem balanceado. As câmeras traseiras eu gostei bastante. Achei que pela categoria. Está, inclusive, próximo ao do Mi 9. Eu gostei muito das câmeras traseiras. Do zoom. Da abertura. Da widescreen. Show de bola. Acho que está acima dessa categoria que está esse aparelho aqui. Com essa ressalva para a câmera dianteira. É lógico que isso é uma análise minha. Uma opinião minha. Quem sou eu para analisar a câmera? Eu não sou fotógrafo. Não tenho diploma na parede. Eu não sou fotógrafo. Mas, eu analiso que, no meu modo de entender, Essas câmeras estão muito boas para a categoria. Bateria. Bateria foi uma grata surpresa. Não sei se é pelo processador. Que o processador realmente consegue fazer um pequeno milagre. Mas, é o conjunto. Bateria e carregamento. E, quando a gente analisa, tem que analisar esse conjunto. Uma bateria de 3.070 mAh. Se for para reprodução de vídeo direto. 8% a hora. Está muito bom. Está muito bom. Realmente, fiquei assustado. Coloquei um vídeo do Danilo Gentili. Está até aqui para rodar. Para a gente. Porque a gente vendo um vídeozinho ou outro, curtinho ou não. Está aqui. Danilo aqui. Ainda não está preso. Para rodar. E, aí, deixei rodar uma hora. Marquei no cronômetro uma hora. E, ele só arriou 8% de carga. O meu uso diário com um chip passou de 6 horas. Passou de 6 horas de tela. Dá para você passar um usuário comum. Vai passar o dia inteiro com esse aparelho. Sem problema algum. Carregamento. Que é muito importante. Se você for um usuário hardcore. Você vai precisar de um carregamento. Carregamento que vem nele. Qualcomm 3.0. E, aí, eu fiquei também bem surpreso. Porque a Xiaomi não entregava, na geração passada, um carregamento bom. Era um ponto de crítica meu. E, aí, 17% em 10 minutos. Eu fiquei de queixo caído. Não há necessidade de mais. Sinceramente, não há necessidade. Quer dizer, 20 minutos você resolve o restante do teu dia. Se você precisar dar uma carguinha rápida, 20, 25 minutos. Aquele tosso de jogar um barro no banheiro. Vamos lá. Deixa o telefone carregando. Toma um banho. Faz uma barba. Quando você volta, o bicho está que está pronto para o restante do dia. Sem problema nenhum. Então, fica aí a ressalva. E o elogio a Xiaomi. Porque a gente critica quando tem que criticar. Mas, a gente elogia também quando tem que elogiar. Desempenho. Cara, falar do desempenho desse aparelho é simplesmente... Sabe? O 712 dá aquela impressão de que você não precisa do 855. Ah, mas, louco. Para a maior parte das tarefas. 99% das tarefas que você vai realizar no dia a dia. Ah, mas para jogar eu quero uma rápida. Eu quero uma stop. Eu quero o melhor gráfico. Aí, tudo bem. Mas, esse 712 te entrega um rendimento incrível. Né? Fica o detalhe negativo aqui. Para mim, o Wiki é enjambrado. Olha a quantidade de notificações que eu tenho. E nenhuma delas está lá em cima. Nada disso. Os ícones. Essa coisa da notificação. A Xiaomi precisa resolver rapidamente, né? Tem o espaço. Mas, essas unhas portadas que eles estão fazendo porte de um aparelho para o outro. Enfim. Vamos esperar que na MIUI 11 eles resolvam isso daí. Torcer para que resolvam. Fica esse detalhe. MIUI 10 não tem mais muito o que falar. Vocês estão vendo aqui a atualização do sistema. Eu, para fazer o vídeo aqui agora. Eu já tinha mudado. Eu tinha mudado para conferir que tinha. E tinha voltado. Porque eu gosto de utilizar o sensor de pressão digital na tela. Para ficar testando ele. Para ver as falhas. Porque eu desbloqueei facial. Eu já conheço. Eu sei que é bom. Eu sei que a Xiaomi alcançou um nível muito bom. Mesmo sendo com a câmera. Não sendo com infravermelho. Mas aí eu desabilitei. Porque eu já tinha mudado para a região Índia. Aí entra alguns aplicativos. Exclui. Aí voltei para o Brasil. E aí some o desbloqueio facial. Aí habilitei a Índia de novo. E vem a ter o desbloqueio facial. Vocês veem que como a ROM é portada. Que já tem aparelhos que você não precisa. Se eu não me engano o Mi 9. Você não precisa fazer essa ginástica. Aí você vê que a ROM foi portada no aparelho mais antigo. Talvez até o... Pela semelhança de processador o Mi 8. Pegaram uma ROM chinesa do Mi 8. E foram embarcar os aplicativos do Google. Multilinguagem. E mandaram. Então tem esse problema. Eu acho que quando vier a Mi 11. Espero que venha com tudo certinho. Com o desbloqueio facial. Com a região certa. Tudo direitinho. Que é isso que a gente espera da JAL. Conclusão para a gente concluir esse aparelho. Cara, eu fiquei apaixonado por esse aparelho. Se hoje a minha exigência não fosse um top de linha. Daqueles de... Sabe? Ou o S10. Ou até esse P30 que a gente está gravando aqui. Por causa das câmeras. Aí eu preciso de mais coisas nas câmeras do que ele oferece. E é natural. Eu sinceramente seria um aparelho que eu gostaria de ter. Por tudo que ele embarca aqui. Por tudo que ele oferece. E pelo preço incrível que ele tem. É a conclusão que eu chego. Gostei muito da construção. Achei ele muito bonito. Achei ele mais bonito do que o Mi 9. E eu super recomendo esse aparelho. Se você está chegando agora. Aquele procedimento. Se inscreve. Ativa as notificações. Sapeca o like. E todos os links estão na descrição do vídeo. Todos os links. Cupons exclusivos do WhatsApp. Cupons... Link das nossas rifas. Vídeo tutorial de como participar dos nossos sorteios gratuitos. Tudo aí na descrição. Aqui a TV Boxzinha da Mico. Que vai para sorteio. Esse mês. Então não deixa de vir para a comunidade. Porque aqui a gente divide o bom. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima. E até a próxima.